A Lina Italia de Vargas tem 19 anos e descia pelo binário da rua Rumeu Lauro Verlan. Ao chegar no cruzamento com a rua Antonina, a motociclista teve a frente cortada por um fox que tinha o volante Solange Rodrigues, e a batida a fez sofrer uma queda e alguns ferimentos. A garota foi atendida inicialmente pelo corpo de bombeiros que prestaram os primeiros socorros, e pouco antes das duas da tarde foi encaminhada à UPA para os cuidados médicos. A motorista do carro saiu ilesa deste acidente. Ela aguardou a chegada da polícia militar para o registro da ocorrência e foi liberada mais tarde.